Ia fosse ultrapassado pelo Cruzeiro e foi de virada no Alfredo Giacone, onde o Juventude tem conseguido resultados importantes, né? Belíssima jogada do Lúcio Rodrigues com o do Cauli e depois o Bahia não fez muito mais do que isso. E aí o Juventude se impôs com autoridade. Primeiro tempo mais arremates teve o Juventude. O Juventude realmente foi nos números ali melhor do que o Bahia ali do Rogério Ceni. Mas foi um jogo doido também, viu? Foi um jogo de... Os dois tiveram chance de matar o jogo antes, né? O Juventude teve bastante chance de empatar até no primeiro tempo e do segundo consegue o empate. Duas na trave. Olha lá. Aí vem o segundo tempo. E de novo, o goleiro do Bahia, o Marcos Felipe, teve outra atuação. Teve dificuldade. Aí eu acho que ele... Eu acho que nessa bola ele tinha chance. Opa! Eu acho que nessa bola ele tinha chance e no outro gol também não... Essa bola, ela pegou ele no contrapé. Ele tava saindo pra tirar a bola. O Rogério Ceni tomou o maior cuidado na hora de criticar. Falou... Não falou em falha, mas falou que... Enfim. O Rogério Ceni que jogou alguma coisa como goleiro... E aí, esse gol é de charque-ataque, não é? Aí, ó. Isso não é o charque-ataque? É, parece um pouquinho. É, o charque-ataque do futebol. Mas é mó golaço, hein, gente? É? É, tudo bem. A gente tá falando aqui que o goleiro não foi dos mais felizes... Gabriel Taliar. Mas... Tem que dar o creche pra quem faz um gol desse também, né? Porque o balãozinho também tem um recurso ali, né? E o Juventude... Foi logo assim, pegando a bola pelo quique. E o Juventude sai do Z4 com essa vitória. Eu fico falando essas coisas que dá vontade de jogar a bola de novo. Não que eu saiba fazer aquilo, tá? Mas só porque... Dentro de campo a gente fez essas coisas acontecendo mais de perto, né? No ano passado, né? Dá vontade de voltar. Juventude que parecia condenado, voltando à nossa conversa do começo do programa. Exatamente, tá aí de novo. Troca de técnico na reta final do campeonato. Tal, tá aí, ganha um jogo, coloca a cabeça pra fora da zona da confusão. É, tava rezando na cartilha do rebaixamento, né? Ih, não tá dando. Cumprindo todos os passos. Não faz mais tanto resultado em casa, demitiu o treinador, bababá. E aí, agora, termina a rodada fora. Tem que ver critérios de desempate pra ver se ainda pode ser ultrapassado pelo Atlético. Dentro do que seria essa rodada completa, né? Pode. O Atlético tem... Pode, uma vitória a mais. Os dois têm nove vitórias. Enfim, esse jogo vai ser disputado no dia 16, quando outras coisas terão acontecido no campeonato brasileiro, né? Vamos agora falar do jogo do Lanterna Atlético-Goianiense.